World Premiere Involução é o contrário de evolução Acho que eu usei bem o termo, tá? Aqui em inglês é evolve, devolve Vamos lá O que temos aí? Ignoramos todos os avisos Esquecemos as lições Usamos o nosso poder Nós brincamos com genética Como Como se fosse um brinquedo Tô achando que é Star Wars, galera Não tomamos cuidado E agora Cá estamos Mas a trilha sonora tá parecendo Com a do Indiana Jones Esse é um mundo muito diferente Jurassic Park A evolução 3 Eu adoro irritar as pessoas 2021 Jurassic World Evolution 2 Steam, Play 4, Play 5, Xbox Series, Xbox One O lançamento mundial Caramba, velho Tá aí Já começa aí, ó Já começa aí Que isso? Jurassic Park? Meu amigo Esqueci as leções Nós abusamos nosso poder Meu amigo Lá vem ele, hein Lá vem ele, velho Nós jogamos com genética Como, uh Como se fosse um brinquedo O que é aquele simulador, cara? E agora Ah Aqui estamos nós E aqui estamos nós Olha a musiquinha A musiquinha já entregou, né? É um mundo muito diferente Esse é um mundo muito diferente Ué No Jurassic World Evolution 2 Embaçado, hein, velho Olha Mais conhecida aqui popularmente como Acre Simulator Em 2021 já vai sair Se a gente não jogou um A gente pode jogar o dois, né? Que normalmente Gente, que beleza, hein, cara Olha aí, ó Vai ter na Steam PlayStation, Xbox Que beleza, hein? É um mundo chamado de evoluído World Premiere Olha aí o World Premiere Ok Tá, segue cinemática Será que é o jogo do... É, o jogo do... Jurassic Park É, por isso chamaram ele, né, porra É, eu... Nossa, a gente é muito burro Ninguém prestou atenção nisso, né? E é ele que é o narrador do jogo Ah, mas esse não é o negócio De construir o parque no PC Então Mas já tem, né? Então não é o World Premiere Já mais tempo Então não é o World Premiere Será que tá vindo pros consoles? Ou tem pros consoles? Eu não lembro Ahn... Não tem pros consoles Tem? Não lembro Já tem Não, peraí, vamos ver Ah, musiquinha, velho Muito foda Copyright Verdade Vou achar um pouquinho Esse é um mundo diferente Não, eu vou tomar flag nessa live Não tem jeito Jurassic World Evolution? É, esse aí é o segundo jogo do Sim Do simulador Ah, legal Esse ano ainda É, é o... É tipo um rollercoaster tycoon, né? É, o rollercoaster dinossauro Mas é Mas é pra construir o parque, é verdade Ok É um jogo novo Será que é o jogo do... É, é o jogo do Jurassic Park Por isso chamaram ele, né? Nossa, a gente é muito burro Ninguém fez o link Quem prestou atenção nisso, né? E é ele que é o narrador do jogo Ah, mas esse não é o negócio De construir o parque no PC? Então, já tem Já tem, já faz tempo Já tem, já faz tempo Já está vindo para os consoles Ou tem para os consoles, não lembro Ah, não tem para os consoles Tem Já tem Não, peraí, vamos ver Ah, aqui estamos Ah, a musiquinha, velho Muito foda Copyright É, é verdade Isso é um mundo muito diferente Não, eu vou tomar flag nessa live, não tem jeito Ah, é É, isso aí é o segundo jogo do simulador Ah, vai Esse ano ainda É, é um gel O primeiro O primeiro É, mas tipo É, mas é para construir o parque, é verdade Finalmente Finalmente Fez uma brincadeirinha ali e tal Vamos ver o que é isso aqui Será que é alguma coisa do Jurassic World, velho? O dinossauro já tem aí, né? Nós jogamos com genéticas Como, ah, como se fosse um jogo Eles estão investindo bem na franquia Jurassic, né, cara? Vai ter filme aí Parece que o próximo filme vai ter o elenco velho todo de novo E agora Ah, aqui estamos A música Cara, esse é trilho, ó Já tô arrepiado, cara Isso é um mundo muito diferente A música Ah, Jurassic World Evolution 2, velho Legal Jurassic World Evolution é um jogo bacana 2021, beleza É um jogo que merecer mais amor, né? Que você constrói o parque e tudo mais Tem gameplay lá no canal Do Jurassic World Evolution Pra Playstation 5, Xbox e tal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau